Opa! E o? E o? Semante, chérie, sa pouce a Si mon pan qu'à manger Eeeh, si mon pan qu'à manger Semante la vie n'a pas bougé O que é que é que é que é? O que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é 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 É Chagé É Chagé É Morala O mundo que você faz Como diria uma consequência Como diria uma consequência É Chagé É Morala Testempre Nós já queremos Mãe! Tá vendu é todo o meu! É chame! Ele vai dançar assim! Ele dança! Ele vai dançar assim! Coteiro! Meli! 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 Sof! Il me sube! Oh! Bem, gauche! Bem, doi! Si boucha! Larga! Lado, goba! Tô roi, batom, batom batom, batom Sonacy de âmbio de amor Tô avec Amoré, amoré 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 Si no bache se te chamaram Amoré Amoré Si no bache se te chamaram Amoré Amoré Si no bache se te chamaram Amoré É coisa e derronde a pú É coisa e derronde a pú É cana e derronde a pú É segrede e derronde a pú É culo e derronde a pú É a chasse de ver O que é poder? O que é poder? O que é poder? É a chasse de ver O que você quer dizer? Gward! Goda esse seu nome sol... Udai ser yo, odai ser yo, odai ser yo, findei ser yo, fahren ou desde o momento na hora de pra lá Lembrede Menolê!!! Amém! Amém! Amém amém! Seve Leben Mam stellt! Seve Olem! Amém! Amém... Di tudo o homem aoor, pois a com desco loosão, os estamos nos achados Por um Hip-ho de pronto Esa é andual, é andual, é... E barmi papá Gardimos Mípô Oh-oh-oh Oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Ésta, a kata, a doze A doze, a doze I buss, buss, je som si mojo Oh-oh-oh Ale, Imba Klocik, let's jaz Oh-oh-oh-oh Ale, bussiu A doze, a doze A doze, a doze, a doze Ésta, a doze, a doze, cласт Klo, wala, mama Ésta, a doze, a doze, c� Klo, wala, mama months Ctile Aaaaaaah! Aaaaaaah! Woo! Aaaaaaah! Quanta buzze, Matteo? Buzze, Matteo! Andale, cosa? Cosa, cosa? 1, 2, 3, 4! Bave, 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 bave! 1, 2, 3, 4! Oh, bave, bave! 1, 2, 3, 4! Bave, no? 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Bande, aoda, nafo, amare! 1, 2, 3, 4! Short time, short time, short time, short time! This is short time! The Could Tchau, tchau. 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 Tchau.